O Biden, quando ele entrou, quando ele ganhou do Trump, ele ganhou por uma margem muito pequena, então ele já entrou num governo muito fraco. E aí veio toda aquela parada, toda aquela parada da questão do Covid-19, veio toda aquela questão da inflação, impressão de dinheiro desenfreada, a economia... Porque os Estados Unidos, eu já falei isso pra vocês, eu falo isso há muitos anos aqui no canal, eu falo, cara, os Estados Unidos é um lixo, só que é um lixo onde as pessoas têm uma certa renda, é um lixo onde tu pode comprar um carro e não pagar 80% de imposto no carro. É um lixo, mas as pessoas têm dinheiro, as pessoas têm acesso a certas coisas que no Brasil as pessoas não têm. Se uma família de 3, 4 pessoas ganham um salário mínimo nos Estados Unidos, cara, dá pra viver uma vida digna. Se tem 4 pessoas na tua família hoje, como eu tenho, e as 4 ganham um salário mínimo, cara, vocês vão pelear pra conseguir coisas que lá são consideradas muito normais. Mas voltando à pergunta, o Biden ganhou muito fraco. E o que que acontece? Obviamente, teve toda a questão da inflação, impressão de moeda, alguns outros problemas que aconteceram nos Estados Unidos. Eu vejo que a vitória do Trump é inevitável. E eu vejo que a troca de poder no Brasil também vai ser inevitável por exatamente o mesmo motivo. O Lula ganhou uma margem muito pequena, o Lula ganhou por uma margem muito pequena, e isso é um péssimo sinal. Isso mostra que a população tá, querendo ou não, ali por questão de 1%, 1,5%, 2% que seja, a população tava, e aí, vão pra qual lado, entendeu? Eu vejo que no Brasil vai trocar também, tá ligado? Eu não creio, eu não creio, não porque eu não gosto do PT, porque eu não gosto de socialista, porque eu não gosto de esquerdista, que o PT vai trocar. Eu vejo que, se o PT tivesse ganho as eleições com 70, 80, sei lá, por cento dos votos, eu falaria, olha cara, existe uma chance grande do Lula se manter na próxima eleição. ou quem ele deixar, né, quem ele indicar, ou algo do tipo, talvez ele fique doente, talvez ele tenha um câncer, né, talvez ele tenha algum câncer no cu, alguma coisa do tipo, cara, tem que parar de falar palavrão. Talvez ele tenha algum tipo de problema, e acabe deixando alguém no poder. E eu vejo que se ele tivesse ganho por 70, 75% dos votos, ele deixaria um cara no poder, ele indicaria que aquele cara ficaria no poder no lugar dele, entendeu? Mas não foi o que aconteceu, o governo começou extremamente fraco, e aí agora, muitas coisas estão começando a aparecer na mídia que são estranhas, como por exemplo o PIB. Ano passado falaram que o PIB cresceu 2.9%, 3.5%, e aí o governo usa aquela semântica freestyle, matemática freestyle, matemática rápida. Quanto que é 64 vezes 47? 32! Mas tá errado, é, mas foi rápido pelo menos, não é? Então tipo assim, tá começando a aparecer números estranhos, não apenas do PIB, mais de desemprego, começando a aparecer diversos números que mesmo a grande mídia, por exemplo a Rede Globo, só pra vocês entenderem, a Rede Globo hoje ganha 13 vezes mais verba do que ganhava no governo Bolsonaro. É um número até subjetivo, é um número até bem interessante, né? 13 vezes mais verba pra Rede Globo. E mesmo a própria Rede Globo já tá começando a dar uma cutucadinha no Lula. Sacou qual é que era? Então tipo assim, o governo iniciou muito fraco, teve diversos problemas, tá começando a aparecer cada vez mais problemas, e o Brasil tem o grande problema que o Brasil não é os Estados Unidos por não usar uma moeda mais forte, uma moeda melhor que o real, né? Porque querendo ou não, papelzinho colorido lastreado em honestidade de político brasileiro ou papelzinho colorido lastreado em honestidade de político americano, né? E tem toda aquela questão da matemática do dólar milkshake, né? Quando, como os Estados Unidos hoje tem a moeda que manda no mundo, a moeda mais utilizada no mundo, quando eles pegam e imprimem um trilhão de dólares pra jogar na economia, pra fomentar a indústria, pra fomentar alguma coisa do tipo, quando eles fazem isso, galera, todos os países do mundo que tem dólar guardado, assim como o Brasil, assim como todos os países do mundo hoje tem uma reserva em dólares, né? Todos, todos, sei lá, eles imprimem 10% da moeda, por exemplo, tá? O que criou-se uma inflação de 10%, a moeda perdeu 10% do valor dela. Só que essa perda de valor, ela é dissipada no mundo inteiro. Então, eles imprimem 5% da moeda e o dólar não perdeu 5% dentro dos Estados Unidos. Ele perdeu 5% no mundo, mas o povo não sentiu tanto aquele impacto. No Brasil, não. No Brasil, quando o governo imprime... Agora, por exemplo, na pandemia, quando o Bolsonaro botou 700 e poucos bilhões na economia, gerando uma inflação absurda que ele gerou ali quando redistribuiu aquele dinheiro pra galera, entendeu? Ele criou uma inflação, só que nenhum outro país tem reais guardado. Então, tipo, não tem como ser dissipado essa inflação por centenas de outros países, ou dezenas de outros países. Já os Estados Unidos tem esse benefício. Então, o Biden foi imprimir... O Trump tava imprimindo dinheiro também, né, cara? Não vamos ser idiota que o Trump tava imprimindo dinheiro pra dedéu, galera. Nesses últimos 5 anos, se tu for... Pessoal, nesses últimos 5 anos, foi impresso mais da metade de todos os dólares que existem no mundo. Teoricamente, os Estados Unidos eram pra estar, nesses últimos 5 anos, numa inflação de praticamente 50%. Mas não estão, porque essa inflação foi dissipada em todos os países que têm dinheiro guardado em dólar. Entendeu? Então, tipo assim, o governo começou muito fraco. O governo do Lula começou muito fraco. Eu vejo que ele vai trocar. Vai trocar por um cara do PSDB? Vai trocar pelo Bolsonaro? Não importa. Mas vai trocar. Eu vejo que vai ser uma voz ecoante no futuro de vir trocar. É assim como eu vejo o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Começou um governo muito fraco. Teve mais problemas do que acertos. Eu acho que é inevitável a volta do Trump ou outra pessoa. O Trump pode ser ali que eles façam alguma coisa com o Trump. Mas eu vejo que vai ter que trocar. Entendeu? Porque essa é uma coisa que a maioria do povo está vendo que o Biden é um problema hoje. E, novamente, não é porque eu odeio esquerdista ou porque eu não gosto de esquerdista. É porque eu entendo que esse é o jogo natural da coisa. Se a economia está boa, cara. Eles deixam o Obama dois mandatos. Eles deixam lá... Toda aquela galera que deixa o dois mandatos não estão nem aí. É o que eu falo pra vocês. Eu prego que o meu Deus é a economia. A economia é a coisa mais importante do que qualquer coisa. Não importa o que você fale. A economia é a coisa mais importante. Se a economia está bem, cara, o povo no geral, o povão, não está nem aí, cara. No final de semana eu estou tomando minha cervejinha, estou fazendo meu churrasquinho, estou olhando meu futebolzinho. Quem está no Congresso? Quem é do Senado? Quem é o presidente? Quem é o deputado? Quem é o prefeito? Sabe quem é o prefeito de Estância Velha, a cidade que eu moro? Eu não faço ideia. Sacou qual era? Então, tipo assim, quando a economia está boa, as pessoas tendem a não dar bola pra esse tipo de coisa. Entendeu? Só que quando a economia começa a ficar ruim... Opa, peraí. Calma lá. Quem é o culpado? Entendeu? E o povo vai lá e coloca o culpado ali, geralmente tirando o presidente da república e colocando algum outro, geralmente de um partido de oposição ou um partido que tenha outro viés. Entendeu? Então, eu vejo que o Biden cai meio que certamente, tá? Certamente vai cair.